Eduardo Costa e Edplita e Samuel Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Meus sentimentos por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto, foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir Deus, ela fez de mim o menor, o bem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão E ainda disse que não sou mais dono do seu coração Vai Eduardo Costa Deus, eu sempre fui tão controlado E não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me livre dessa situação E Deus enove a minha vida E tira essa bandida do meu coração Faça que eu esqueça Faça que eu esqueça Faça que eu esqueça Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Seus sentimentos por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa olhando assim nos olhos meus Deus, Deus, ela enxugou meu pranto Foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um sinal Deus, ela fez de mim o menor, o bem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, Deus, não deixe eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça De a parque do meu pensamento E faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me livre dessa situação Deus, renove a minha vida E tira essa bandida do meu coração Deus, renove a minha vida E tira essa bandida do meu coração 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 Oh